Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes com mais um vídeo de Fortnite, e eu vou mostrar aqui pra vocês os locais dos novos artefatos alienígenas colocados hoje no mapa pra você coletar, no caso, todos esses 4 locais que estão marcando no mapa. Sim, nessa semana somente 4 artefatos foram colocados e não 5 como estava sendo nas duas primeiras semanas, eu não sei se é um bug que o outro artefato não foi colocado, se realmente for um bug e for corrigido mais pra frente, eu vou estar colocando no local do quinto artefato aí no comentário fixado. Mas enfim, agora eu vou entrar no jogo e mostrar pra vocês os locais exatos. Olhem só, o artefato que fica aqui no Pântano Gloop, fica exatamente nessa construção aqui, do lado da construção principal, que tem Slurp ali em cima, essa construção aqui do lado. Entrando aqui, vocês podem ver na parte de cima, exatamente aqui, você vai ter que construir, acho uma escadinha, pra pegar então esse artefato. Outro artefato vocês podem encontrar no Distrito Decrépito. Estou chegando ali no local para mostrar exatamente pra vocês, eu não vou cortar, porque assim fica mais fácil, de vocês se localizarem. Olhem só, aqui no Distrito Decrépito, o artefato fica na localização aqui do meio, tá? Aqui na construção do meio, na verdade, localização do meio é boa. Enfim, exatamente aqui, ó, vocês podem encontrar esse artefato, ó, bem aqui na construção maior aqui do meio mesmo, bem fácil de você encontrar também. O terceiro artefato fica aqui no Castelo do Coral, e também fica na maior construção do local, tá? Estou chegando aqui no Castelo do Coral, e como vocês podem ver, nesse local tem várias pequenas construções, e tem uma bem grande aqui no centro, né? E vocês podem encontrar o artefato exatamente aqui, ó, no centro, vocês podem entrar aqui por baixo, e olhem só, vai estar aqui em cima, onde eu estou mostrando aqui para vocês. E o quarto artefato fica no Penhasco Praiano, bem no norte do mapa, que eu já vou mostrar ali, fica em cima de uma canoa, tá? Fica em cima de um barquinho ali, bem fácil de você encontrar também, ó, o Penhasco Praiano fica aqui, ó, bem no norte do mapa mesmo, né? Todo mundo conhece aí essa famosa cidade. E o artefato fica no canto direito da cidade, ó. Aqui no canto direito vai ter essa construção, né? Vocês podem ver essa construção aqui. E aqui em cima, ó, em cima aqui do barquinho, vai ter, então, nesse outro artefato para você estar coletando. Então tá aí, mano, todos os artefatos colocados nessa semana. Como eu falei, apenas quatro, não sei se o quinto artefato está bugado. Se de fato, né, for um bug, eu, como eu disse, vou estar colocando no comentário fixado, assim que o bug for corrigido. Então tá aí, né, todos os artefatos para você já coletar hoje no mapa e desbloquear, né, mais estilos para a skin do Quimera aí. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!